Eu nunca usei a postiça, mas eu sempre achei muito legal, então resolvi dar uma oportunidade para as minhas postiças e ver como ficavam nas minhas unhas. Eu comprei essa daqui da Impress e eu testei em vídeo e vou mostrar tudo para vocês o que eu achei, como que usa e a durabilidade também. Então vamos lá. A unha que eu escolhi foi essa daqui, a tamanho médio. Tem três tamanhos, tá? Tem a curta, a média e a grande. Eu escolhi a média. A cor do esmalte que eu escolhi é esse tonzinho de nude, meio rosado e tal. E é da linha Ultra Gel Brilho. Aqui diz que o adesivo é Super Holt, que é uma patente pendente. Como assim? Enfim. É da Impress e custou R$ 22,40. Eu achei o preço bem salgado. Eu comprei aqui em Cornelina Yumi, que foi o lugar mais barato que eu encontrei essa unha, mas vamos ver se presta, né? Antes eu preciso falar que essa unha aqui está horrível, eu sei, é porque eu espremi meu dedo na porta do carro. Sim, foi horrível. Foi uma das piores dores da minha vida, mas, né? Só digo uma coisa para vocês. Tomem cuidado na hora de bater a porta do carro para não acontecer isso com vocês, porque é horrível. As minhas unhas eu já lixei um pouquinho. Elas estão bem quebradiças, estão bem feinhas. E eu lixei, empurrei e passei um pouquinho de removador de esmalte para tirar se tinha algum resquício de esmalte antigo. E eu vou abrir aqui para vocês verem como que vem. Bom, dentro daquela embalagem vem essa outra embalagem. Ela imita um tubinho de esmalte, que eu achei bem legal. E aí aqui dentro ficam as 24 unhas, são 24 unhas ao todo. E aí a gente tem que medir nas nossas unhas naturais para ver qual se adapta melhor. E além disso, vem também o que eu já abri aqui, um manualzinho. E aí dentro desse manual tem essa coisinha aqui, esse palitinho que eu acho que é para empurrar a unha, alguma coisa assim. Vem também esse passo 1, que é para a gente usar... É tipo um lencinho aqui dentro que a gente tem que passar na unha verdadeira antes de aplicar a unha postiça. E aqui dentro também tem essa lixinha, que parece mais uma lixa de parede de tão forte que é. Até que vem bastante coisa, se for pensar bem, né? R$22,40 vem bastante coisa. Podia vir ao manicure junto pelo preço, mas tá bom, né? Bom, vamos começar. Eu vou abrir aqui e aí eu vou ter que selecionar os tamanhos que se adaptam às minhas unhas naturais. As minhas unhas naturais, elas são bem estreitinhas, então eu não sei se vai rolar aqui, né? Mas vamos lá fazer os testes para ver quais se adaptam melhor às minhas unhas naturais. Gente, eu levei maior tempão para separar as unhas aqui e eu confesso que não foi fácil. Não sei se é porque é a primeira vez que eu uso, mas as unhas não ficam perfeitas assim, sabe? Elas não se adaptam perfeitamente, às vezes elas ficam meio faltando nas laterais ou tipo sobrando. E ali no manualzinho fala para escolher, tipo se não se adaptar, para escolher sempre o tamanho menor. E foi o que eu fiz, né? Só que eu não sei se vai rolar não, achei meio estranho, para ser bem sincera. Bom, agora eu vou passar o lencinho... Nossa! Tipo um líquido aqui dentro. Que treco estranho. É, tipo um lencinho mesmo. E aí... Nossa, tem um cheiro super forte de álcool. Acho que é tipo acetona mesmo. Lembra sempre de aplicar no dedão por último, tá? Porque acaba sendo mais difícil. Porque a gente usa muito o dedão, então fica um pouquinho mais difícil. Então eu vou começar pelo dedinho. Espero que dê para vocês verem aí. Porque eu não tenho visor essa câmera. Passei o lencinho, agora eu vou aplicar. Bom, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem tipo uma... Peliculazinha aqui que protege a colinha da unha. E essa parte da película é que vai aqui pertinho da cutícula. Nossa, parece que tá tão grande esse trem aqui, gente. E os outros tamanhos ficaram pequenos ou ficaram tipo muito maiores. Ai, que saco! Sei lá se vai dar certo, mas enfim, vamos tentar. Vou tirar a película. Ah, saiu facinho. E gente, tem que colocar e já pressionar. Não pode tirar e colocar de novo, porque essa cola é tipo um super bonder. Pelos vídeos que eu vi aqui. Então vamos lá. Vou posicionar aqui. Pronto, agora é pressionar. Fala pra pressionar o meio. E depois as beirinhas por cerca de um minuto. Então vamos ficar aqui um minuto apertando esse trem. Olha, achei bonito. Parece que meu dedo é dez vezes maior do que ele é de verdade. Mas eu achei bem bonito. Mas eu acho que não vai durar uma semana. Eu tô sentindo que isso aqui vai durar menos. Porque, como eu falei, não tinha tamanho ali que se adaptava certinho a minha unha, sabe? Eu não sei se minha unha tá defeituosa. Ou se realmente é desse jeito. Não tem tantos formatos de um minuto. Pro dedão tinha 500 mil formatos. Uns gigantescos, tipo... Que não tem como usar. Talvez se a gente lixar e tal, eu consigo usar, né? Bom, sei lá se já deu um minuto. Acho que sim. Ó. O que vocês acham? Achei que ficou bonita. Tá doendo até o dedo. Agora vamos fazer o resto, né? Vou fazer do outro dedinho. Dá um medo isso aqui descolar. Nossa, cara. Isso aqui eu vou mexer as coisas com isso. Tá, mas enfim. Vamos pro próximo. Mesma coisa. Opa, não fiz o negocinho, né? Tem que passar o trocinho antes. Passa aí, amiga. Passei. Agora vamos lá. Tiram a película. Vixi, esse aqui tá mais difícil. Aí. E vamos posicionar no dedo. Ai, meu Deus. Que medo que dá isso aqui. Eu tô apertando um pouquinho nas laterais pra, tipo, conseguir entrar um pouquinho abaixo da cutícula, sabe? Não sei se vai dar diferença isso, mas... Pronto. Agora é pressionar. Nossa, que tamanho de unha. Ave Maria. Ai, meu Deus. Como é que eu vou mexer no celular? Como é que eu vou lavar roupa? Bom, agora eu vou fazer dos outros dedos. E já eu volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou colar do meu dedão. Já colei as outras. E confesso que eu tô meio assustada. Esse treco é muito grande. Devia ter pego tamanho curto. Sério. Tá muito grande isso aqui, gente. Não tô acostumada com essas coisas. E aí, vamos pressionar. Nossa, eu espero que esteja dando pra vocês verem. Porque eu não tô vendo nada aqui. Mas, assim, achei bonito. Curti. A cor é bonita. O formato é bonito também. Mas é grande pra caralho. Devia ter pego a curta, gente. Que arrependimento. E, assim, umas eu dei uma coladinha meio tortinha e tal. Mas, vamos ver o que que vai dar, né? Bom, colei todas. Achei bonito. Mas elas têm uns falhadinhos aqui nas pontinhas. Não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver. Acho que é até por isso que vem essa lixadeira aqui de parede. Vou tentar dar uma lixada com esse negócio aqui. Bom, enfim. Gostei, achei bonito. Mas, confesso que, assim, tô estranhando um pouco. Primeira vez que eu tô usando também, né? E a colinha. Algumas unhas. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Algumas unhas minhas, as verdadeiras, conseguiram cobrir a colinha como um todo. Mas outras não. Então, aqui, por exemplo, a minha unha tava bem curta. Então, não cobriu muito. Então, essa colinha ficou toda amostra. Ou seja, eu acho que se eu relego uma coberta peluda, alguma coisa, vai ficar tudo grudado aqui embaixo. E vou ter que ficar limpando. Ó, essa aqui também. Enfim. Mas achei bem bonito. Achei que é diferente pra uma festa e tal. Achei bacana. Vamos ver agora a questão de durabilidade, né? A marca fala que a gente tem que ficar pressionando as unhas por meia hora. Então, durante meia hora você fica lá pressionando um pouquinho as unhas e tal. E durante uma hora a gente não pode mexer com água. Então, durante uma hora nada de lavar louça, nada de tomar banho, nada de fazer isso. E eu ainda tenho que lavar meu cabelo hoje. Então, ai Deus. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Mas, enfim. Eu gostei. Achei bonito. Eu volto quando a primeira unha cair pra mostrar pra vocês. E pra falar quanto tempo durou. Se durou realmente uma semana. Que é o que eles prometem. Bom, hoje é sábado. Já se passou uma semana e dois dias. Não, uma semana e um dia que eu usei as minhas postiças. E, gente, elas estão aqui intactas. Eu tô chocada. Porque até durante a aplicação eu falei pra vocês que eu achava que não ia durar. Que eu achava que não ia durar uma semana que eles prometem. E, cara, durou mais de uma semana, né? Tá durando uma semana e um dia. Elas estão super bem coladinhas ainda. Nas beirinhas elas deram uma descoladinha. Mas, assim, nada demais, sabe? Nada que faça tirar. E, nossa, eu amei muito. Recomendo pra caramba pra vocês. Sério, gostei muito. Os únicos pontos negativos que eu acho mesmo são... É a questão dos formatos das unhas. Parece que não tem muita opção de formato. Pelo menos pras minhas unhas naturais. Não deu, assim, super certo, sabe? Mas, sei lá, eu acho que rola pra usar pra uma festa. Pra usar quando a gente não tá afim de passar esmalte. Tá com preguiça. Ou que as unhas estão meio feinhas. Eu acho que rola, sim. Com certeza eu vou comprar mais. Mais cores. Mais opções de tamanhos. Uma coisa que eu me arrependi um pouquinho no começo foi o tamanho. Eu escolhi o tamanho médio. E eu me arrependi bastante no começo quanto a isso. Mas agora eu já acostumei, sabe? Eu consigo já mexer no celular. Já digitar normal. Mas no começo foi estranho. Mas fora isso, cara, é muito bom. O preço realmente não é tão baratinho. Foi R$22,40, se eu não me engano. Mas eu acho que vale, sabe? Pelo tempo que dura. Então pra uma viagem. Ou pra uma festa. Eu acho que vale bastante a pena. E se você já usou esse tipo de unha. Que é autocolante, né? Conta aí nos comentários a sua experiência. Porque eu sei que tem de outras marcas também. Então se você usou de outras marcas, me conta que eu quero saber. E se eu te ajudei a... Sei lá, você também tava com vontade de usar a minha postiça e não usava por medo. E eu te ajudei a alguma coisa. Me conta também que eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que daí eu faço mais. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui no canal pra receber os vídeos novos. E um beijo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho